Eu nasci num país difícil de entender E quem não é de lá tem que pagar pra ver Mas caminhando pelo mundo é que eu fui entender Dinheiro e fama servem pra comprar poder Cresci sem ter tudo o que eu via na TV E perguntei por quê Vovó me disse que eu tinha que agradecer Porque o vizinho às vezes ia dormir sem comer Ouvi que Deus ajuda quem acorda cedo Mas todos os meus chefes chegam no fim da manhã Às cinco eu levanto e tomo um café azedo Elis na cobertura, caputino, croissant Passei a minha adolescência repletar de medos Medo da violência, do fracasso, do patrão Mas vi que a vida é muito curta pra ser tão pequena Escrevi um refrão Porque tudo que se faz na terra ecoa no universo Do que hoje é frente, amanhã é verso Ainda que seja o inverso desse vasto verso Que fala de tudo que é controverso Da droga proibida e sua contrapartida Da terra batida de gente sofrida Do medo da morte ao amor que revida Faz guerra por paz e morre pela vida Eu escolhi uma rota alternativa Eu escolhi uma rota alternativa De onde eu venho milhões de pessoas nascem sabotadas Muitas delas batizadas, mas poucas realmente abençoadas Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta Se não nasceu na zona sul, tem que vencer na força bruta Meritocracia e condições tão desiguais é utopia Enquanto o diploma for mais importante que o trabalho A menor distância de dois pontos será um atalho Se a natureza fosse um banco, já teria sido salva, dizia Galeano Negligências ambientais, extermínio das culturas originais Mas tudo faz parte de um plano Condenamos os índios à extinção Não sorteamos as reservas amazônicas de um leilão Em prol de um desenvolvimento econômico que pressupõe a neocolonização Viva o American Dreams, o presidente patriota da nação A minha arte é trazer reflexão É questionar as bases de tanta contradição Lembrar que lixo e luxo são quase anagramas Separados por um abismo de segregação Quem suja o chão do jockey clube não conhece quem limpa Quem fica milionário com minério não sabe o nome de quem garimpa Empatia é uma das maiores expressões de amor É enxergar-se no outro, sentir com ele a sua dor Somos farinha do mesmo saco, na mansão e no barraco Valemos o mesmo enterrados num buraco Pobres são aqueles que tem a ganância e o egoísmo como ponto fraco Porque tudo o que se faz na terra ecoa no universo O que hoje é frente, amanhã é verso Ainda que seja o inverso desse vasto verso Que fala de tudo que é controverso Da droga proibida e sua contrapartida Da terra batida, de gente sofrida Do medo da morte ao amor que revida Faz guerra por paz e morre pela vida Eu escolhi uma rota alternativa 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 Obrigado.